E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez Davi Davi Cesar aqui comigo Pessoal, hoje quem vai passar a dica não sou eu não É o mestre Davi Cesar vai passar uma dica pra vocês Sobre taliscamento Da massa de regularização Como eu disse pra vocês aqui nessa obra Toda a massa da casa inteira foi feita pelo Davi E o Davi tem um sistema Pra taliscar a massa, pessoal Que fica perfeito E é um sistema diferente Geralmente o que a gente faz Pra taliscar a massa? A gente pega a mangueira de nível Tira os pontos, estica a linha Num ponto na outra e vai colocando As taliscas pela linha O Davi tem um sistema em que ele usa Essa ferramenta aqui, pessoal, o nível a laser Na casa inteira pra taliscar Então Davi, explica pra nós Como é que você faz Pra taliscar sua massa de regularização Com o nível a laser Nessa casa aqui O nosso ponto de referência Foi os batentes Porque os batentes são todos chubados em nível Nessa parte de cima aqui, a superior E o padrão aqui Nossa região das folhas das portas São 2,10 de altura Quando o pedreiro foi fazer o contrapiso A gente pediu pra ele deixar Com 2,15 Então a gente tá usando 3 cm de massa de regularização 1 cm ou 1,5 cm do piso Deixar 0,5 cm de folga Pra porta Tem como chegar aqui perto agora? Nós vamos explicar aqui Uma coisa E com o nível a laser Você tira esse ponto Que eu falei A referência é o batente Você tira o primeiro E por esse primeiro Você vai jogando alguns pontos Você não precisa marcar todos os cantos do cômodo Você só marca um Faz uma marcação só Né? Porque você precisa ter um ponto de referência Em cada cômodo Pra você fazer esse nivelamento E o segredo tá aqui, pessoal Eu utilizo a régua Aqui tem uma marquinha Que eu marco Tá? Aí quando eu for Taliscar os cômodos Eu aqui a talisquinha Pedaço de piso Pra adicionar Aí vamos supor Eu preciso tirar o nível Eu jogo a massa Onde eu quero Não precisa ser Debaixo daquela marcação Que você faz no nível a bolha Eu jogo a talisca Onde eu quero colocar E vou batendo Entendeu? A régua Até Chegar nesse risco Aqui é uma situação A gente tá no encontro Do corredor Pro banheiro Do corredor Pro banheiro Tem que ter um rebaixo Aqui A gente deixou um rebaixo Se você for ver Ó Tem um rebaixinho aqui Dessa porta Pro banheiro Ah Peraí Aí toda vez que você For fazer rebaixo Num cômodo Você marca o risco Você tem o primeiro risco Porque a casa inteira Fica em nível Toda vez que for fazer Um rebaixo Você faz o risco Acima desse risco Porque vai abaixar Aí aqui Abaixou um cômodo A mesma coisa acontece Quando a gente vai fazer Aqui ó No rebaixo Do box Você pega Tá vendo aqui ó Aqui tá a marquinha Do nível da casa O rebaixo Do corredor Pro banheiro Aí você marca o outro Risco em cima O esposo Vai deixar um rebaixo De dois centímetros Você pega dois centímetros Acima E marca Agora pra vocês verem Na prática O que o Davi falou A explicação Que ele tá dando aqui Eu vou colocar pra vocês Agora Na continuação desse vídeo Um trecho de um vídeo Do Davi Do canal do Davi Em que o Davi Tá taliscando realmente Uma casa E vocês vão ver lá Como que ele tá fazendo isso Tá colocando a massa Taliscando Como que é o processo De produção dele Então roda o vídeo aí Depois a gente vai Tchau 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 Viu aí, pessoal? Então, o sistema que o Davi usa aqui foi... Eu sou testemunha. Estava aqui na casa o tempo todo que ele estava fazendo. É rápido, é prático, só precisa dele e do nível laser, não precisa de mais ninguém. Ele pôs a massa ali, colocou a talisca, bateu. Chegou no risco da régua que ele fez, o nível laser bateu no risquinho que ele fez ali, dormiu. Outro detalhe que ele explicou que é fundamental. Quando você estica a linha, as peças do meio, você tem que colocar na linha ali, e tem que dar uma folga entre a linha e a peça. O que acontece? O cômodo vai fazer isso aqui. Nas pontas vai ficar esticado, mas aonde você tem que dar folga da linha, vai fazer uma barriga. Com o nível laser, não. Com o nível laser, você pôs. A talisca parou, vai ficar tudo regularizado por igual. Então, pessoal, essa é mais uma dica do grupo azulejista. O grupo azulejista é formado por mim, pelo Davi, pelo Tobias e para outros profissionais que trabalham com a gente. Eu não trabalho sozinho, nós somos uma equipe. Então, as minhas dicas eu passo para vocês, as dicas do Davi a gente passa no meu canal, no canal do Davi. Desde já, eu já peço, quem está vendo esse vídeo aqui, se inscreva no canal do Davi. Davi, qual que é o nome do seu canal? Arte Final Acabamento, Barra Rio Preto. Se você está vendo esse vídeo, vai estar escrito aqui embaixo o nome do canal do Davi. E entra lá, se inscreva, Davi também tem muita dica legal no canal dele. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos aí. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação por um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Fui!